Olá, boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quarta-feira está no ar. A polícia prendeu uma pessoa e apreendeu dois adolescentes suspeitos de sequestrar um motorista de um aplicativo de transporte. Olha, o trio recebia ordens de dentro do presídio. O grupo foi desarticulado na noite desta terça-feira. Francisco e os dois adolescentes acionaram a corrida de Uber para usar o carro para fazer o transporte do material que seria roubado. A organização criminosa era formada por compassas do traficante Big Loiro, que está no presídio do Puraquequara. As vítimas eram pessoas que anunciavam eletrônicos e eletrodomésticos na internet. E a negociação era feita de dentro da penitenciária e na hora da compra, quem ia eram os assaltantes. Posteriormente, eles se direcionavam até o endereço das vítimas dos aplicativos de compra e venda e chegando no local que eram as residências das vítimas, eles entravam nas casas, rendiam as famílias e roubavam tudo o que tinha dentro e se evadiam do local. Além do trio, a polícia também prendeu este casal por receptação. Na casa deles foram encontradas três TVs roubadas. Há um mês, os integrantes estavam sendo investigados. E nessa terça, a polícia conseguiu interceptar os suspeitos durante um assalto. Este vídeo mostra o momento em que os criminosos são rendidos e o motorista do Uber é encontrado no porta-malas do carro com as mãos amarradas. A abordagem policial foi na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O endereço foi onde eles guardavam produtos roubados nas casas das vítimas. A equipe se deslocou até o local, lá na Compensa. Chegando lá, encontrou alguns bens de uma vítima no Parque 10. Também localizou drogas, chegando lá localizou drogas e inclusive uma arma de fogo. Francisco Vieira Júnior, de 25 anos, é primo do traficante que comandava o esquema de roubos aqui na capital, de dentro do presídio. Francisco já foi preso no ano passado pelo mesmo crime. Os adultos foram encaminhados para presídios aqui da capital e os adolescentes para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O corpo de uma mulher foi encontrado no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital, e pode ser de uma jovem desaparecida desde a semana passada. O repórter Fred Rocha traz os detalhes para a gente. Os moradores da área sentiram o forte odor e acionaram a polícia. Assim que os policiais chegaram ao local, se certificaram de que realmente se tratava de um corpo que foi encontrado no mesmo sítio onde, no dia 10 desse mês, desapareceram mãe e filha. Francisca Solange Santos Nogueira, de 49 anos, e Tamires Nogueira Paiva, de 19. A polícia, por meio da delegacia especializada de ordem social e política, entrou em contato com Annalino Rodrigues Paiva, de 60 anos, que é esposo de Solange e pai de Tamires, para fazer um exame de DNA. Para que, então, se chegue à conclusão se o corpo encontrado é ou não de uma das duas desaparecidas. Existe a suspeita também de que o cadáver, a princípio, seria de um caseiro que desapareceu no mesmo dia 10. Ele trabalhava em outro sítio no ramal do Brasileirinho, mas isso ainda está sendo também investigado. Em relação ao desaparecimento de mãe e filha, Annalino contou à polícia que saiu no dia 10, cedo de casa, para trabalhar e que, quando retornou às 7h20 da noite, já não encontrou mãe e filha. A polícia ainda busca mais informações sobre este caso. Agora você vai saber quais são os destaques do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. O motorista de Uber é salvo pela polícia de dentro da mala do carro. Arthur lança a Zona Azul no centro. Terminal 1 passará por reforma. Inscrições para o concurso da Defensoria é prorrogado até sexta. Começou a funcionar hoje, em fase de teste, o projeto Zona Azul, que quer reordenar o estacionamento de carros no centro da capital. Estacionar no centro da capital é sempre uma tarefa difícil. Muitos carros, muita gente e poucas vagas. Pensando nisso, foi criado o Zona Azul. O sistema de estacionamento rotativo começou a funcionar na tarde desta quarta-feira em quase toda a área do centro. De início, com 1.500 vagas. Democratizar as vagas para que o turista possa encontrar vagas, para que os trabalhadores possam encontrar vagas, para que os consumidores possam encontrar vagas para adquirir os seus produtos no centro da cidade de Manaus. Durante um mês, não será cobrada nenhuma taxa pelo serviço. Mas a partir do dia 17 de fevereiro, o valor cobrado por hora em uma vaga vai ser de R$ 3,00 de segunda a sábado. Aos domingos, nenhum valor é cobrado. O sistema também vem com novidades tecnológicas. Os motoristas vão poder localizar as vagas em tempo real, solicitar o uso delas por um aplicativo no próprio celular e, enfim, estacionar por até três horas. O motorista que não respeitar o limite de horas vai ter o carro identificado por um dispositivo que fica na própria vaga e será penalizado. Vai facilitar bastante o nosso acesso ao centro aqui de Manaus. O Zona Azul deve se expandir nos próximos meses, até estar em todas as vagas do centro da capital. O Amazonas começou a distribuir hoje um remédio anti-HIV, mas só grupos considerados vulneráveis e que não têm o vírus vão ter acesso. A profilaxia pré-exposição já é usada em outros países e tem ajudado a reduzir os casos de HIV. Isso porque o medicamento previne a contaminação pelo vírus. Países pioneiros como o México, o Peru, os Estados Unidos, que há mais de cinco anos trabalham nessa política e o Brasil hoje está se tornando um pioneiro nisso, porque o Amazonas está tendo um boom de HIV e AIDS na população jovem. Então, o PrEP vem surgir para umas populações chaves, que são profissionais do sexo, homens que fazem relação com outros homens e populações de travestis e transexuais, porque são as pessoas mais vulneráveis para o vírus do HIV e AIDS. Quem tem o vírus não pode tomar, apenas prosseguir o tratamento. E só as pessoas neste grupo de risco podem receber o medicamento. Isso porque, segundo dados do Boletim Epidemiológico, a contaminação nas mulheres profissionais do sexo é de quase 5%. Entre gays e homens que fazem sexo com outros homens, os chamados HSH é mais de 10. Já entre os trans, o número é bem maior, 31%. Mas, antes de receber a PrEP, os pacientes passam primeiro por atendimentos. A psicologia vai encaminhar esse paciente para o laboratório, vai ser realizado um teste rápido, um teste rápido não só de HIV, mas a gente vai aproveitar o momento para testar contra sífilis, hepatite B e C. Com a liberação desse resultado, se o paciente for não reagente, ele segue o fluxo, porque essa é uma profilaxia, então a gente vai atender um público que ainda não está infectado. Os atendimentos são feitos na Fundação de Medicina Tropical, na zona centro-oeste de Manaus. O Amazonas é o segundo estado com o maior índice da doença e o medicamento pode mudar isso, porque, segundo estudos científicos, se a PrEP for usada de maneira correta, ela pode reduzir em até 90% os riscos de transmissão do vírus HIV. Antes de liberar a PrEP, foram feitos estudos pelo Ministério da Saúde e a Fiocruz. Além do grupo de risco, as grávidas também podem tomar o remédio para evitar a transmissão vertical. Esse medicamento veio também complementar essa questão do planejamento reprodutivo, por quê? Porque apenas o portador, estando em tratamento e adquirindo uma carga viral indetectável, ainda não adquirem índices suficientes para que o seu parceiro e o próprio filho não adquiram o vírus. A profilaxia pré-exposição é de uso diário e o período é de um mês. Em seguida, o paciente retorna, passa por uma nova consulta e recebe o medicamento para mais três meses. Segundo os médicos, a PrEP não tem contraindicações. Agora a gente vai conhecer a história de um guerreiro, mas um guerreiro mesmo. Com apenas 10% da visão, o para-atleta Brendo Christian, de 22 anos, tem sido um dos nomes de maior destaque no atletismo brasileiro. Só em 2017 foram tantas conquistas que ele ficou conhecido como demolidor de recordes. As medalhas simbolizam batalhas vencidas, vitórias significativas conquistadas durante o ano de 2017. No dia 5 de agosto, durante o circuito Caixas Loterias de Atletismo em São Paulo, Brendo alcançava o que seria a maior marca da sua vida, 47 metros e 25 centímetros no lançamento de dardos. O feito também deu a ele o título de recordista brasileiro e das Américas. Para mim foi uma sensação enorme porque era algo que eu buscava, que eu treinava ali, mas ao mesmo tempo que aconteceu, era algo surreal, sabe? Eu não acreditei que estivesse acontecendo comigo. Mas a trajetória de conquistas do para-atleta de 22 anos quase foi interrompida. No início da adolescência, Brendo Christian foi diagnosticado com ceratocone, uma doença rara de origem genética que causa má formação na córnea e, por consequência, a perda gradativa da visão. A partir daí, ele passou a ter problemas com a prática esportiva. Desde pequeno eu já enxergava com dificuldade, só que como eu não sabia que eu tinha essa doença, eu fazia tudo como um moleque comum fazia, entendeu? Pulava, brincava, fazia tudo e não tinha descoberto. E eu tinha passado por várias modalidades, tentei o futebol, tentei outros esportes também e sempre tinha o mesmo desempenho, o mesmo problema, porque a minha visão era o que me diferenciava dos outros atletas. Mas toda essa dificuldade não foi capaz de fazer com que Brandon desistisse do que tanto ama, o esporte. Em 2012, quando ainda era atleta de natação, ele teve a oportunidade de participar das Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Mas por conta do número de vagas, foi inscrito de última hora no atletismo. E com apenas quatro treinos em um mês, se consagrou campeão brasileiro escolar no lançamento de dardos e arremesso de peso, o que viria a seguir nem ele imaginava. Vitórias. Muitas vitórias. Em 2014, começou a fazer treinos específicos para a modalidade e logo se tornou campeão regional norte-nordeste. Já em 2015, com menos de dois anos de treino, conquistou o Campeonato Brasileiro Adulto e terminou o ano em primeiro lugar no ranking nacional. O desempenho chamou a atenção do Clube de Atletismo do SESI, em São Paulo, que logo fez uma proposta para o paratleta. Atualmente, Brendon mora na capital paulista, em uma república de estudantes, e recebe um salário mensal do clube. Questionado sobre os seus maiores sonhos, Brendon não demorou a responder que gostaria muito de representar o Brasil na categoria F12 em uma Paralimpíada. Mas para isso, é preciso treino. Muito treino. No fim da reportagem, fui desafiado pelo recordista das Américas a bater a marca de 47 metros e 25 centímetros. Fala, galera. Tudo bom? Estou com o meu amigo aqui, o Alisson, e eu vou fazer um desafio das Américas para ele aqui. Desafiei ele a lançar o dardo aqui. Vamos ver quanto ele vai fazer agora. Mínimo 20 metros. Ele falou para mim ali que ele vai bater meu recorde. Vamos ver se é isso mesmo. Depois de uma aulinha rápida, fiquei pronto para o desafio e mandei ver. A última tentativa, a última tentativa. É, pensando bem, Brendon, é melhor deixar o lançamento de dardo com quem entende do assunto. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. O Boletim Tempo termina aqui. O Boletim Tempo termina aqui.